Eu vou conversar com o Divino, que está acompanhando um caso que chamou a atenção aí de algumas pessoas. Deu um corpo carbonizado, foi encontrado ali na região da 44. Agora, um detalhe, ele, junto ao corpo carbonizado, estava um daqueles carrinhos de feira muito utilizados por compradores sacoleiros que frequentam a região da 44. Divino, muito bom dia! Que informações a gente já tem sobre esse caso? Bom dia, Oloares. Bom dia a todos que estão ligados no Balanço Geral. Oloares, esse carrinho que você falou teria sido utilizado para levar o corpo, deixar o corpo ali próximo à marginal Botafogo, na região da 44. O corpo estava carbonizado, foi deixado ali praticamente na pista, para surpresa de todos que passavam por ali. O corpo carbonizado não foi possível identificá-lo, porque já estava bastante... Queimou como um todo esse corpo. As investigações estão no início, a Delegacia de Investigação de Homicídios está cuidando do caso e o delegado responsável está em diligências. Oloares. Pois é, inclusive tem imagens aí que mostram o momento, o que dá a impressão que o corpo foi queimado lá naquele local, no local ali próximo à marginal Botafogo, no final daquelas ruas, né, porque tem a 44 que passa perto da rodoviária e tem aquelas ruas paralelas que dão acesso ali à marginal Botafogo. Então, um daqueles carrinhos de feira estava ali, aparentemente, sendo utilizado para transportar esse corpo, encontrado aí entre a região da 44 e a marginal Botafogo. Um caso, então, a polícia a princípio não conseguiu ainda, pelo estado de carbonização do corpo, identificar de quem é o cadáver, né, Divino? Isso mesmo, Oloares. Estão fazendo exames, né, e como eu disse, o delegado responsável também fazendo diligências em outra frente para ver se consegue ali, junto a testemunhas, talvez até imagens, né, de circuitos próximos ali, tentar identificar, então, quem teria deixado esse corpo e aí sim chegar também a quem praticou esse assassinato. É, inclusive aí, o pessoal pedindo ajuda, né, em galerias, lojas, comércios da região, porque acredito que esse corpo tenha passado aí por ruas próximas à 44 até chegar ali próximo à marginal Botafogo. A gente continua acompanhando esse caso. Qualquer novidade, o Divino volta a me chamar aqui no Balanço Geral nesta segunda-feira. A gente continua acompanhando isso agora, e aí